Fala, antes tarde do que nunca, né? Com certeza, eu acho que as quadrilhas, né? Mas o ano passado a gente recebeu em novembro e o centro está recebendo agora já no início de dezembro também. E é uma coisa a se pensar, né? Até porque os déficits das quadrilhas continuam ainda e a gente espera que tenha compreensão também do comércio, né? Os donos aí de comércio, os donos das lojas onde as quadrilhas compraram, né? E viu que o atraso não foi por parte das quadrilhas, sim por parte do município que realizou o concurso. Claro, também o município com as suas dificuldades também, que a gente está vivendo um tempo aí de muitas dificuldades. E a gente espera que tenha compreensão por parte do comércio, que as quadrilhas não possam pagar juros, tudo isso. E cada um faz seu débito aí direitinho para que possa abrir as portas também. Até porque o trabalho já começou com o ano de 2011, né? É, você falou que ano passado foi em novembro, o pagamento desse ano já também atrasado. Como é que fica o crédito na praça dos brincantes, donos de quadrilha, né? Olha, César, mais uma vez a gente queria ressaltar a questão dos patrocinadores das quadrilhas, principalmente das quadrilhas de Parnaíba. Daí a gente tem algumas pessoas que nos ajudam aí, algumas pessoas que sempre estão do nosso lado. E esses créditos, muitas das vezes, são abertos por esses patrocinadores, né? Nós tivemos também já, o município já repassou duas parcelas da Liga, né? E também foi uma ajuda para que essas quadrilhas pudessem comprar as suas coisas também. Está faltando apenas uma parcela ainda que vai vir também. Eu tenho certeza que o município sempre que estou com a gente, sempre que o nosso lado vai quitar também com essa última parcela, para que seja mais uma ajuda às quadrilhas que não foram premiadas, né? Que possam ter essa terceira parcela da Liga para poder quitar também os seus débitos. Porque, só ressaltando, né? Lembrando que não é só as quadrilhas que foram premiadas, as cinco quadrilhas que têm débito. As outras também que não ganharam também têm débito. E é importante que a gente tenha essa terceira parcela da Liga para que a gente possa aí repassar essas quadrilhas e eles pagam, assim, os seus débitos também. Menos mal, acho que já foram campeãs, foram premiadas e estão recebendo aí o seu prêmio e conseguiram ganhar no São João da Parnaíba. Quando tem os fogueiros do ano que vem, é um caso de ficar um pé atrás? Olha, Sanzinho, eu não sei se... Quanto pagamento? Eu não sei se a palavra certa seria um pé atrás, mas seria a questão de nós conversarmos, certo? Como foi conversado no ano de 2010, como a Secretaria nos prometeu, não só a Secretária, mas também o seu corpo de trabalho, as pessoas que a assessoram, que seria diferente de outras administrações da Secretaria. E não foi. O ano passado nós recebemos no início de novembro, estamos recebendo no início de dezembro agora. Não quer dizer que não mudou absolutamente nada, mas eu tenho certeza que no próximo ano nós vamos conversar, já vamos agora para o Chile de Janeiro conversar com a Secretaria, para que a gente possa dar uma mudada. Eu tenho certeza que é pretensão, eu tenho certeza que é pretensão do nosso prefeito, do nosso vice-prefeito, do nosso secretário, né, fazer uma coisa diferente. Ou seja, pagar, porque nós já tivemos isso, pagar é não, é que terminar o São João da Parnaíba. Seria uma coisa que daria aí condição para que todo mundo pudesse fazer um grande trabalho. Como já é feito, dessa maneira seria feito muito mais ainda. Então, vamos lá.